Música Olá meus queridos, tudo bem? Estou eu mais uma vez aqui com vocês, professor Tomás, para te dar mais umas dicas de física Antes de começar a aula eu vou fazer mais perguntas para você, para ver se você já teve essa curiosidade ou não Alguém já se perguntou como é o movimento de uma roda, de uma bicicleta, por exemplo? Você já se perguntou aí alguma vez? Se não, fica aí se perguntando, cara, como é que isso se dá, esse movimento? Bom, nós até aqui estávamos trabalhando com o movimento retirinho Ou seja, uma velocidade que a cada momento que eu estava andando, um espaço que eu estava me deslocando Eu tinha uma velocidade Ou se eu estivesse aumentando a minha velocidade, tinha uma aceleração Mas eu nunca parei para pensar, por exemplo, numa roda de bicicleta Como que esse movimento se dá? Então a aula de hoje é para tirar as suas dúvidas relacionadas a isso Ou seja, nós vamos falar sobre o movimento circular Tá Música 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 Então o que é o movimento circular? O movimento circular está relacionado ao movimento de uma partícula que está em uma circunferência, movimentando em cima de uma circunferência, digamos assim, sobre pontos que dão um formato de circunferência. Tá, Tomás, e como é que a gente vai falar sobre esses movimentos? Antes de falar sobre esses movimentos em si, vamos mostrar como eles chegaram lá. Então, inicialmente, o que eu vou pensar? Vamos supor uma partícula que vai se movimentar num arco de circunferência, ou seja, num espaço qualquer. Essa partícula vai andar aqui em cima, só que ela vai formar um arco de circunferência. Então como é que isso vai se dar? O arco de circunferência, que é a nossa distância, o nosso deslocamento, a gente consegue medir através do ângulo desse arco e o raio desse arco formado, o raio dessa circunferência que seria formada. Então o nosso espaço é definido pelo ar, raio, e o fi, essa letra grega, fi. Esse fi, que é o fi minúsculo, é o ângulo que está aqui dentro. Ah, mas quero colocar o traneta. Pode? Pode, sem problema nenhum. Tá, mas então eu tenho esse espaço aqui. E agora como é que vai se dar esse movimento? Beleza, o movimento vai se dar da seguinte maneira. Vamos pensar no seguinte, que para cada ponto da circunferência que eu irei andar, eu estou com um ângulo diferente. Ou seja, vamos supor que eu tenha essa partícula que saiu daqui e veio para esse ponto aqui, e depois veio para esse ponto aqui. Então eu consigo medir qual foi o ângulo, ou os ângulos que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, inicialmente eu estava nesse ponto e venho para cá. Então ele teve uma abertura, ele teve um arco aqui dentro. Depois ele saiu daqui e veio para cá. Então ele teve um outro arco. Tá, então qual foi a variação do ângulo desse movimento? A variação do ângulo desse movimento está aqui dentro. Está nesse ponto aqui, entre esses dois caras. E como é que a gente mede a variação? A variação é o ponto final menos o inicial, o normal. Então aqui vai ser o ângulo final, que é o fi 2, o máximo que ele abriu, menos o ângulo inicial, que foi o mínimo que ele abriu. Então, a variação desses ângulos aqui, dessa circunferência, está associada ao ΔΦ, ou seja, a variação do ângulo. Só que aí vem agora a grande questão que tem que ficar na sua mente. Se eu estou movimentando essa partícula, ou seja, se eu estou deslocando essa partícula, ou seja, ela é um movimento retilhinho, ou agora um movimento circular, ou seja, variando numa circunferência, eu estou mudando com o passar do tempo. Ou seja, para cada ponto que eu andar aqui, eu vou estar com o tempo associado. É a relação de distância sobre o tempo. Lembra disso que dá velocidade? Aqui é a mesma coisa. Ou seja, a variação do ângulo sobre o tempo vai nos dar velocidade. Só que como é ângulo, então a gente vai trabalhar com velocidade angular. E como é que a gente define velocidade angular? Velocidade angular é definida pelo ômegazinho, ou seja, essa letra aqui, que é um W, esse que a gente chama de lado grego, ômega, esse ômega minúsculo é o ΔΦ sobre ΔT, ou seja, ângulo final menos inicial nos dá um tempo. Sobre o tempo nos dá velocidade angular. Beleza? Ah, Tomás, então a gente pode medir velocidade angular dessa maneira? Sim. Existe outra? Existem mais duas. Eu vou falar a próxima. Como que a gente mede? Quando a gente está trabalhando com o movimento circular, essa partícula, ou esse corpinho, ele tem uma velocidade tangencial, ou seja, tem um ponto específico que está no único ponto na circunferência. E a gente consegue medir a velocidade dela tangencial. Pensa aí, cara que joga marimba. Ele prende uma pedra na linha, na extremidade da linha, e fica girando. Essa partícula fica girando, essa pedrinha fica girando, presa a um fio, mas no momento em que eu solto essa pedra, ela sai com uma velocidade. E essa velocidade, a gente chama de velocidade tangencial, é definida por esse Vzinho aqui. Então, como ele tem um Vzinho e tem um R associado, a gente consegue também medir a velocidade angular. Definido por ômega igual a V sobre R, ou seja, velocidade tangencial sobre o raio dessa circunferência formada. Isso é o início, é o ponto a pé inicial para você começar a lembrar dos conceitos lá do movimento retilíneo. Só que agora a gente está associando a uma circunferência. Então, lá no movimento retilíneo, quando a gente trabalhava com velocidade, com aceleração, o que seja, deslocamento, a gente tinha algumas equações que iríamos trabalhar. Além dessa daqui. Então, no movimento circular não vai funcionar diferente. Não vai funcionar diferentemente, né? Vai funcionar da mesma maneira, só que atribuído a um ângulo. E que ângulo é esse, Tomás? Ou seja, é o ângulo da circunferência que nós estamos trabalhando. Então, as equações que vão reger no movimento circular estão associadas também às equações do movimento dessa partícula sobre essa circunferência. Então, inicialmente, vamos pensar no mais simples, que é o movimento circular uniforme. E se eu estou falando uniforme, significa que ele vai estar com a velocidade constante. Ou seja, a velocidade não mudou. Seja lá no retilíneo ou no circular, é o mesmo conceito. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade angular é constante. Então, vai se manter essa maneira. E lá a equação do movimento circular, como é que a gente vai trabalhar? Lembra lá do movimento retilíneo? Que é o S igual a S zero mais VT, que é a velocidade vezes o tempo? No circular é a mesma maneira. Só que ao invés de trabalhar numa distância retilínea, agora nós vamos trabalhar com ângulos. E esse ângulo também tem uma velocidade angular definida por ômega. Beleza? Então, as equações, se você observar, elas são similares. Só que a diferença aqui, que aqui é ângulo. Beleza? Ah, Tomás, mas como é que eu vou conseguir diferenciar uma velocidade para a outra? As unidades. Lá no sistema, lá no movimento retilíneo, velocidade era metros por segundo. E aqui? Esse cara aqui é um ângulo, então a gente vai medir radianos. Então vai ser, por exemplo, a unidade aqui vai ser rad por segundo. Beleza? Isso é a velocidade angular, radianos por segundo. Então aqui vai ter essa mesma ideia. Só que a unidade aqui para espaço, no caso o ângulo, vai ser rad, de radianos. O tempo, segundo, não mudou. E o ômega, ou velocidade angular, radianos por segundo. Isso para o movimento circular. E no movimento, isso eu quero falar para você que vai variar. A velocidade varia. Tem como? Claro que tem. Lembra que eu falei para você começar com a ideia da bicicleta? A bicicleta não fica com velocidade constante infinitamente. Você, por exemplo, pode aumentar a sua velocidade tangencial progressivamente. Em contrapartida, a velocidade da roda também vai aumentar muito. Então essa variação de velocidade angular vai nos dar a aceleração angular, que nós chamamos de gamazinho. Esse gama é como se fosse aquele... É um símbolozinho. Você pode colocar um e de cabeça para baixo, ou um alfa. O que você quiser colocar aqui para chamar de aceleração angular, pode. Beleza? E como é que vai ser definido? Vai ser definido pela variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Tá, Tomás, e as equações que vão regir... Pode ir. Tá gravando? Então, galera, feito isso, agora vamos pensar em como serão as equações. Esperamos aí. Tem que fechar a porta. Não é isso não. Então, galera, vamos pensar agora como vão ficar as equações desses movimentos. Esses movimentos... Ai, Jesus. Meu irmão, cara, é uma comédia. Esses movimentos vão se dar como? Bem, galera, seguinte. Todas as equações que dá do movimento uniforme e do movimento retino-uniforme também serão trabalhadas aqui. Só que agora, ao invés de nós considerarmos a posição S, nós vamos considerar o ângulo Φ. Ao invés de considerar os lugares que estiverem considerando a velocidade, nós vamos considerar a velocidade angular, ômega. E a aceleração vai ser a aceleração angular, que é definida como gamazinho. Então, as equações são as mesmas, tanto aquele sorvetão, Torricelli e a vovó mais atraente, né? Que é V igual a V0 mais AT, vai ser de acordo com essas daqui. Só que aonde tiver aquelas informações, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tu vai colocar essas letras aqui, ó. Ah, Tom, mas elas vão representar a mesma coisa? Não. Elas vão representar deslocamento. Só que um é deslocamento linear, né? E o outro é deslocamento angular. Não confunda. O ômega é a velocidade angular e o V é a velocidade escalar. E o A é a aceleração linear. E o ômega, o gama, perdão, é a aceleração angular. Então, essas são as equações que vão reger todas as equações. Vou apagar para isso não ser confuso aqui. Então, essas equações aqui vão complementar o nosso raciocínio. Note que não mudou com o tratamento. Se eu estou trabalhando com velocidade constante ou se eu estiver trabalhando com velocidade variando. Beleza? Essas são as informações. Uma outra... Vou trazer uma observação para você aqui antes de a gente continuar a aula. O seguinte. Que velocidade, eu falei que você pode medir dessa maneira aqui. Mas nós vamos pensar o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com movimento circular, eu posso pensar em coisas que têm uma periodicidade para se fazer aquele movimento. Então, o que eu posso pensar? Que a velocidade também está atribuída ao período ou à frequência que aquele movimento está se dando. E isso quando eu estiver trabalhando com movimento escalar. Beleza? Então, eu vou colocar uma observação aqui. Que observação é essa, Tomás? Seguinte. Período e frequência, elas estão relacionadas. Então, 1 sobre o período é igual à frequência F. Essa frequência, vocês vão ver muito falar sobre ela em movimentos periódicos, associado a ondas. Mas aqui também no movimento circular tem a mesma ideia. Beleza? Então, como é que nós vamos associar esse cara com a velocidade angular? Simples. Então, a velocidade angular é igual a 2πF, que também vai ser igual a 2π sobre o período. Ah, Tomás, então onde sai esse 2π aqui? Onde sai esse 2π e esse 2πF? Está relacionado com o comprimento da circunferência. Então, o deslocamento vai ser 2π sobre R vezes R e tudo mais, que é uma circunferência. Só que aí, de forma mais prática, você pode calcular também a velocidade angular através desta informação. E, já guardem essa informação aqui, que eu vou falar um próximo vídeo para vocês, voltados à composição ou de movimentos circulares. Isso é interessante nós ressaltarmos aqui, como vai se dar eu misturar velocidade escalar com velocidade angular. Está ok? Bom, galera, esse foi o vídeo sobre movimento circular. É o primeiro vídeo de uma série de dois. O próximo vídeo já vai ser... assista logo em seguida, já vai estar linkado aí para você assistir, para você acompanhar o próximo vídeo. Está ok? De novo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, por você estar aqui acompanhando essas aulas. Agradeço do fundo do meu coração. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá o seu joinha para que a gente possa evoluir um pouquinho mais cada dia. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! E aí E aí E aí E aí